Antes de começar com as perguntas, eu quero manifestar minha absoluta e total solidariedade a José Germino. O ministro Antônio Dias Toffoli, nesta semana, reconheceu ter votado pela condenação do ex-presidente do PT, mesmo estando convencido de sua inocência na ação penal 470, mais conhecida como processo do Mensalão, em 2012. O motivo alegado, se não o fizesse, estaria alijado da votação de dosimetria da pena que seria imposta a Genuíno, pois a regra, então fixada, era que apenas poderiam votar no estabelecimento dessa sentença os ministros que tivessem optado pela condenação do réu. Tal fato é revelador da perseguição judicial sofrida pelos petistas, que eram réus naquele processo, em particular José Genuíno. E da deformação do sistema de justiça, com a Corte Suprema operando para transformar inocentes em culpados apenas para satisfazer e alimentar a fúria reacionária que então se armou contra o PT e o seu primeiro governo.